Fala galera medonha, bem-vindos ao Co-Level e sim pessoal, temos um jogo novo aqui no canal E galera, se tem outro jogo que eu era muito viciado quando criança, era Yu-Gi-Oh! Eu vou confessar que eu não lembro de muita coisa, a não ser do básico Mas olha, eu joguei muito no Playstation 1, eu acho que se chamava Duel of the Rose Se alguma coisa parecida, eu joguei dezenas, centenas de vezes aquele jogo e era fantástico E assim, a boa notícia, esse jogo eu já estava acompanhando ele, ele estava em Closed Beta E agora foi lançado oficialmente no dia 28 de Outubro Então estou trazendo aqui para o canal, eu nunca joguei esse jogo e eu espero muito que seja bom Porque Yu-Gi-Oh! merece um jogo no mínimo incrível Vamos lá, vamos começar e vamos ver o que nos espera Olha pessoal, depois de um download gigantesco de quase 300 MB O jogo vai começar, vamos lá, vamos dar um start aqui Bom, ele me pergunta se eu já jogava um jogo de cartas, se eu me lembro do anime, se eu sempre do LA Ou se eu nunca ouvi falar de Yu-Gi-Oh! Bom, na verdade eu me lembro do anime, né? Eu só como me lembro basicamente Vamos ver aqui, ó, tem o Kaiba, Seto Kaiba, Lendário Kaiba Vamos ver se você tem as cartas para me desafiar Opa, beleza, ele quer saber se eu tenho coragem de desafiar ele, tem o Yu-Gi O Yu-Gi meio emo ali, né? Para variar Ah, com voz de macho... Ah, eu não posso escolher entre ser o Seto Kaiba ou posso ser o Yu-Gi Olha pessoal, eu gosto na verdade do deck do Yu-Gi, mas o Kaiba é muito mais legal, então tchau Yu-Gi, eu vou ser o Kaiba É, dragão branco de olhos azuis, meu amiguinho Tchau pra ti Dá um loading aqui Sobre o jogo, tá pessoal? Explicando Eu não consegui baixar da Play Store Vou botar o link na descrição, mas vou botar um link alternativo Eu consegui puxar pelo link alternativo, então vou colocar as duas opções Quem quiser colocar e instalar Pra mim foi de boa, mas só pelo link alternativo O link oficial eu não consegui instalar Qualquer coisa me coloquem nos comentários aí que eu vou ajudando Beleza Opa Já puxou um monstro aqui Beleza, vou puxar uma carta Beleza, puxou um Santauro aqui Tá, é um tutorial, né galera? Começo aqui, a pessoa bota um tutorial, vou botar a posição de ataque Quem nunca viu, olha, não tem ideia de como joga Yu-Gi-Oh Dá uma lida com calma, assim, até a gente vai conversando Eu vou passar um pouco rápido, porque enfim, eu já joguei Eu tenho uma noção boa de como é que joga A única coisa que eu não lembro era a questão de fusão Isso é um pouquinho mais complexo Toma Yu-Gi, toma na cara, meu amiguinho Boa, tinha mais ataque que a defesa dele, na verdade Já era Morreu Na verdade tinha mais ataque que o ataque dele, né? Não tava na posição de defesa, então vem pra cá Olha aí, meu dragão branco de olhos azuis É só porque tá no tutorial, porque ele nunca ia aparecer, né? Bom, tá dizendo que ele é um... Pra eu pegar ele, eu teria que sacrificar monstros Beleza, ele tá me mostrando Olha, ele deu uma cartinha de... Pra facilitar, eu vou botar ela aqui na mesa Vou sumonar E aí eu tenho que queimar, no caso Eu tenho que sacrificar esse monstro e o outro Beleza, se eu sacrificar os dois eu consigo sumonar O meu dragão branco de olhos azuis Vamos lá, podia ter um videozinho, hein? Vamos lá, hein? Uma animação, quem sabe? Boa, caraca Olha ali Será que tem contra... Quando usa golpe também tem? Seria legal, hein? Olha aí, mas é aqui Aí Boa É muito legal Embora que o mago negro também, olha É bacana Vamos lá, vamos passar aqui a fase É Vou explodir o Yugi, né? 3 mil de ataque Yugi tem 2.300 de vida Já era, Yugi Te vejo no inferno, rapaz Morreu, campeão É Já era, Yugi Sofra Morra, rapaz Muito legal Morreu Bom, objetivo, assim Pra quem nunca viu, não tem noção É deixar o LP, no caso, né? Os pontos de vida, digamos assim Do jogador no zero Como ele não tinha nada pra se defender Meu 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 dragão, no caso Conseguiu Meu monstro Conseguiu atacar direto Deu um hit de 3 mil Ele tinha 2.300 Acho que era isso Tirou mais do que ele tinha E aí ele morre Aqui tá o meu menu, né? Meu personagem Enfim Como qualquer outro jogo, né? Então a gente vai clicar aqui Josh O Josh Eu acho que era irmão dele Acho que era irmão do Kaiba Realmente, galera Faz muito tempo Realmente Eu não lembro de tudo Mas vamos lá Vamos duelar, né? Vamos lá Vamos duelar Vamos lá Descer O Hadouken aí Vamos lá Olha aí, hein? Josh contra Seto Kaiba Cara, tu pode ter alguma chance Porque eu realmente Não lembro muito bem, né? E aqui O jogo, ele é muito legal Porque ele tem questões de armadilha Ele tem muita coisa legal É, ele disse que ele vai ganhar E que eu vou perder Então tá bom, né? Ah, olha aqui Agora é um tutorial Que ele vai me ensinar a usar Spells Que são as magias E as cartas de armadilha Beleza Olha, ele me deu uma Uma carta de spell Uma magia Que dá 600 de dano Na vida do oponente Beleza Ele tá me dizendo Que é pra eu colocar Vamos ativar o efeito Beleza E aí acontece Galera Pra quem não conhece Nossa Acontece um Um samba Aqui que é assim, ó Eu posso usar uma magia Ele usa uma contra magia Usa uma contra magia Do contra magia É sinistro, hein? Beleza Vamos lá Ok, ele tá me dizendo Que eu vou usar uma carta Uma trap Na verdade Bom Eu vou Na verdade Eu vou colocar É... O que que faz? A carta No caso Do monstro Pra cima Ah, a carta Que eu vou colocar Pra cima Ganha 500 de ataque Até a próxima fase Beleza Então tá pra baixo Eu vou Quando ativar ela Eu vou A minha carta Do meu monstro Vai ganhar 500 de ataque Então vamos ver, né? Ó Vocês podem ver Que ele tá com 1300 E o meu é 1200 Eu vou perder Porém quando ele me atacar Eu vou acionar A carta de armadilha E ele vai ganhar 500 de ataque Então vou ficar com 1800 Vamos lá Confirmar Ó Fiquei com mais poder De ataque que ele E ele vai Apanhar Porque vai ser Ó Aqui ó Beleza Vamos escolher aqui Confirmar Vai lá Aumente o meu poder Ah, era 400 Então ó Não sei nem somar Galera Vocês ficaram A minha coisa Tá difícil Era mais 400 Então ele me atacou Ele tinha Na verdade Acho que era 1300 Contra 1700 Ele se destruiu E já era E eu ganhei Setokaiba É o cara Boa Beleza Subi de nível Mas tá muito fácil Nível 2 Ganhei uma gema Para saber o que serve E vamos lá O next Beleza Vai ganhando aqui Uns prêmios Como qualquer outro jogo Sei lá Chaves Do além Vamos passando aqui Ok Na próxima fase Ele vai me explicar Coisas Tranquilo Pessoal O jogo Me parece Como qualquer Outro jogo De Yu-Gi-Oh Mas eu acho Que tem Potencial Não sei se alguém Já joga Se alguém Já jogar Me coloca aí Nos comentários Se é bom Se não é bom Me parece Ter potencial Realmente não joguei Não conhecia Tô jogando agora Vou jogar Mais um pouco Afinal Yu-Gi-Oh É um jogo Que eu gosto Pra caramba Assim como Eu gosto de Pokémon Eu gosto de Yu-Gi-Oh E gosto de Digimon Também Pra quem Quiser me perguntar Eu gostava De jogos de Digimon Também Então assim Da minha infância Gosto bastante Dessa Dessa triade Acho bem bacana Certo pessoal Então vou deixar o link Pra quem quiser testar Pra ver como é que é o jogo E aí a gente vai dividindo Não tô dizendo Que vou fazer vídeos Tutoriais Esse jogo A não ser que vocês gostem muito E me coloquem assim Crash Gostei Tô jogando Enfim Se a galera curtir muito E começar a jogar Quem sabe Senão é um vídeo Pra trazer essa novidade E pra colocar os links Pra vocês conhecerem o jogo Certo galera Então se curtiu o jogo Deixa o like Se curtirem Yu-Gi-Oh Se já jogam Ou se pretende jogar Coloca nos comentários E a gente se vê No próximo vídeo Valeu E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.